Olá e mais uma vez bem vindos ao meu canal. Como já tem vindo a ser hábito no início de cada mês, ou perto do início de cada mês, eu tento dizer um bocadinho antes, mas nem sempre consigo, mostro como é que eu preparei uma bullet journal para o mês corrente. Desta vez vou-vos mostrar o que é que eu fiz para este mês de Maio e espero que gostem. Este mês decidi utilizar alguma cor. Vou utilizar as minhas canetas pretas como costumo fazer e como fiz no mês de Abril só com preto. Aqui tenho várias espessuras de ponta e tenho uma também para fazer o meu lettering e depois vou utilizar a cor-de-rosa. Achei que devia pôr uns apontamentos à cor-de-rosa uma vez que estamos no mês das flores. Eu já fiz o rascunho, como sempre, desta vez carreguei um bocadinho mais, portanto vocês vão conseguir ver o que já está desenhado para baixo a lápis e à medida que vou passando por cima, depois vou apagando sempre antes de pintar, neste caso com a cor-de-rosa que foi a única cor que utilizei para este spread de Maio. Então vamos lá começar. Eu desta vez vou ter o vídeo um bocadinho mais não tão acelerado, porque já uma outra pessoa me disseram que eu fazia os vídeos muito rápidos e que parecia sempre tudo muito fácil. Não é que seja difícil, não é de todo, mas vou tentar não acelerar tanto para se perceber o que é que eu estou a fazer. Como sempre eu faço um género de capa para o mês em que basicamente escrevo só um calendário pequenino e para conseguir visualizar todo o mês e faço uma decoração à volta do lettering que eu escolho para escrever o nome do mês. Neste caso escolhi flores, por acaso até está um bocadinho fora da época estas que eu escolhi, queria tentar fazer umas folhas de cerejeira que aqui em Abril, começa mais ou menos em Março, mas em Abril as cerejeiras começam a ficar em flor e ficam lindas e estas flores têm um cor-de-rosa super bonito, mas mais no meio é mais intenso e à medida que se vão afastando do centro na pétala de cada flor o cor-de-rosa vai ficando cada vez mais mais suave, mais clarinho. E então eu pensei fazer toda a decoração só com esta linha com o traço da caneta a preto e dar só uns apontamentos de cor nas flores, portanto nas flores, folhas nem sequer vou fazer nada. Com cor-de-rosa vou fazer com as minhas brush pens que são à base de água e depois vou diluir com a minha caneta de água que é como se eu estivesse a utilizar uma aguarela. No entanto, este meu notebook, as folhas não são muito espessas e não são próprias para utilizar a aguarela e quando eu utilizo este tipo de técnica a folha fica assim um bocadinho ondulada, mas depois seca e quando ele fica assim fechado depois de muito tempo vai mais ou menos ao sítio, não fica o ideal, mas eu gosto de ver imenso assim só estas manchas de cor. Também podia ter feito com lápis de cor, que aí não ia danificar a folha, mas assim é muito mais fácil e é muito fácil mesmo fazer um gradiente com o cor-de-rosa só utilizando uma caneta e água. E pronto, então o que é que eu estou a fazer aqui? Desenhei tudo à volta do rascunho que já tinha feito por baixo com a caneta 0.1. Estas minhas canetas são à prova de água, portanto não me preciso preocupar depois quando utilizar esta técnica que já falei, porque não vai borrar. É preciso ter atenção se fizerem com a mesma técnica, se não podem fazer com uma caneta normal preta. E agora para fazer alguns detalhes e para fazer também umas flores que fiz ali mais pequeninas, vou utilizar uma caneta mais fina que é 0.05. E para fazer as letras, como eu quero que elas fiquem com um traço bem preenchido e grosso, vou utilizar a minha caneta 0.5. E aqui já estou a fazer então as letras. Eu tentei, não sei se fui bem sucedida, se não. Acho que ficou giro, mas o que eu tentei foi que a palavra meio, meio, neste caso, não tivesse todo sobreposto às flores. Queria que algumas partes das letras estivessem um bocadinho mais atrás. E acho que se percebe bem a intenção, mas talvez no próximo mês explore um bocadinho mais esta técnica, não sei. Porque queria que ficasse de uma forma mais evidente e aqui ficou um bocadinho subtil. Mas acho que está engraçado. Pronto, basicamente agora só estou a preencher as letras. Depois apaguei os traços de lápis que tinha feito antes. Não se esqueçam, antes de pintar, apagar sempre o lápis. E pronto, agora vou acelerar um bocadinho, mas agora também não tem assim grande coisa para explicar. E agora vou começar. Vou começar então a pintar com a tal caneta que vos tinha falado, é um cor-de-rosa normal, com esta particularidade que é a tinta de água que tem lá dentro e, portanto, que eu depois posso dissolver com a outra caneta de água que vou utilizar a seguir. Pronto, basicamente estou a pintar de cor-de-rosa mais junto ao centro das flores que aqui já tinha desenhado. E depois vou esbater a cor-de-rosa ao longo das pétalas com a outra caneta de água. Nesta aqui maior, nesta flor maior, tive que pôr um bocadinho mais de cor-de-rosa porque achei que ia ficar muito branca. E fiz bem, depois no fim vai ficar bem. Vou então agora utilizar a minha caneta de água e espalhar todo este cor-de-rosa que pus com a outra caneta. Tive que ter algum cuidado porque lá está, estas folhas não aguentam muito a quantidade de água e, portanto, também não podia abusar muito desta técnica. Mas fui pôndo, fui espalhando e acho que fica muito giro. Aqui ainda está molhado e não dá para ver muito bem, mas depois ao longo do vídeo já podem ver como é que ficou, já com o resultado final. Porque depois de seco fica sempre um bocadinho diferente. E depois ainda vou voltar de novo às flores para pôr mais cor mesmo no centro delas. Aqui eu vou só sublinhar os dias da semana, como faço sempre. Estou então agora aqui a dar mais cor ao olho da flor, digamos assim. E acho que fica com o efeito que eu tinha imaginado. Portanto, para mim ficou ótimo. Ficou como eu tinha idealizado. E pronto, não está com muita cor. Está só com este apontamento de cor-de-rosa. Acho que fica tranquilo. Um look clean na mesma, que era o que eu pretendia para este mês. E agora nesta página onde eu costumo fazer o calendário mensal, com uma visão mais geral, dá para ver bem que... Que se não está ali um bocadinho, que a página está ali um bocadinho ondulada da água que eu utilizei. Mas já estava à espera, já sabia, já sei que este papel é assim. Mas ainda assim acho que fica giro e, portanto, quis utilizar na mesma. Bom, agora vou escrever a palavra MEI com caligrafia. Eu vou deixar aqui nos cartões em cima o vídeo onde eu ensino a fazer este tipo de letra. Utilizei esta caneta que eu adoro, porque basicamente faz o que as canetas de tinta permanente fazem, sem nós termos que borrar os dedos todos. Porque tem esta ponta flexível e que quando carregamos nos traços que fazemos com direção descendente, ficam mais grossos. E nos outros nós conseguimos tirar um bocadinho de pressão e que fiquem mais finhos e a variação fica super gira. Pelo menos eu gosto imenso. Depois vou fazer mais umas decorações, como faço sempre de acordo com o tema que escolhi para a capa. Vou voltar a fazer as minhas flores cerejeiras, que no fim depois vou pintar. E sobre esta página não tenho assim mais nada a dizer. Fiz este quadro que faço sempre, com os dias todos da semana. Pintei os quadradinhos onde eu ponho os dias, também cor-de-rosa para dar mais alguma cor. O que é que eu fiz mais? Ah, pintei os quadrados que não pertencem ao mês, portanto os que vão ficar vazios. Dá-lhe um bocadinho de sombra cor-de-rosa, também com a ajuda da caneta de água. E pus aqui o meu tracker, como eu ponho sempre das redes sociais, porque eu faço semana a semana e assim posso ter que comparar as 5 semanas do mês e é fácil para mim visualizar. Pronto, aqui já estou a pintar as flores, estou a sublinhar os dias da semana. Ah, e fiz aqui uma novidade, que acho que ainda não tinha feito aqui no canal, que é esta sombra do quadrado, porque achei que a página ainda estava um bocadinho branca, queria um bocadinho mais tom-rosa e então fiz ali a sombra, como se fosse a sombra daquele quadro, com os dias do mês. E pronto, cá estou eu a fazer ali um bocadinho mais sombra naqueles dias que não pertencem a este mês e que portanto não vou lá escrever nada e foi assim que ficou, foi o aspecto final. Esta página, eu adorei fazer a do mês passado, do mês de Abril, também vou deixar aqui, se vocês não viram para verem, o meu mood tracker do mês de Abril e acho que ficou mesmo giríssimo, funcionou super bem, desta vez, graças a Deus já consegui descobrir um método que funcione comigo. Então, tentei fazer algo muito parecido, da mesma forma fiz uma árvore, mas em vez de fazer a árvore assim só do lado, em que só se vê uns troncos, fiz de forma a ver-se toda a árvore. E em vez de pôr folhas, como eu tinha feito no mês anterior, vou pôr flores, quatro flores que eu estou muito contente, três nos dias que estou contente, dois nos dias normais e um dia que estou triste. Tirei a parte em que não punha nada, que achei que é depressão total e então pronto, assim acho que está mais equilibrado e espero ter uma árvore muito florida no fim do mês. Esta página, como sempre, são os hábitos que eu quero dar seguimento, neste caso são os que fazem sentido para mim, para vocês onde ser outros, com certeza a diferença foi que eu não pus os dias dentro de cada, destas formas que eu tenho aqui, isto vai ser o mês, e desta vez vou só escrever os dias de quando acontece o título do quadro, por exemplo, se eu dormir as oito horas que eu pretendo nessa noite, escrevo lá o dia da semana, se for no dia um, por exemplo, escrevo lá. Se não acontecer, não escrevo o dia e assim consigo perceber também se o quadro está muito vazio ou se está muito cheio, portanto se fiz muitas vezes ou não estas atividades que eu aqui estou a dar seguimento. Aqui estou a pintar outra vez mais umas flores, nas folhas nem destoque, mas por acaso ficou giro, fez-me um bocado de confusão pintar só flores e não pintar as folhas, mas eu acho que não queria mostrar mais cores, isso tinha a certeza, e acho que assim só com estes apontamentos fica mesmo com o aspecto que eu queria, simples e harmonioso. Depois, como sempre, vou só fazer a primeira semana do mês, e aqui depois as outras são todas iguais, não é? Repetir basicamente o que fiz na primeira. E nesta não tenho assim nada de novo, ah, tenho ali o notes em cima, que acho que não costumo ter, pelo menos em abril não o pus. Ah, e aqui eu enganei-me e deixei isto no vídeo de propósito, para verem que mesmo quando desenganamos podemos sempre, não é preciso rasgar a folha, ou enfim. Eu não tinha aqui o corretor comigo, e então com a minha caneta branca passei por cima e pronto, e depois deixei secar e escrevi Tuesday, como deve ser, porque estava a escrever Thursday em vez de Tuesday, bem. Enfim, ficou bonito e mesmo ali vê-se que estava mal por baixo, mas acho que faz parte, enganar-me de vez em quando e assim também dá para perceber que isto não é só perfeição e que somos humanos. E pronto, é este o resultado final. Eu acho que ficou o mesmo feed digno do que eu tinha idealizado. Eu queria um aspecto clean, como no mês anterior, mas queria com alguma cor. E acho que o cor-de-rosa fez o seu papel inteiramente. E espero que gostem. Se vocês tiverem sugestões para mim, deixem nos comentários, ou se quiserem perguntar alguma coisa, façam também as vossas perguntas nos comentários. Partilhem, subscrevam, vão ao canal se acharem que faz sentido. E muito, muito obrigada mais uma vez por estarem desse lado e por assistirem aos meus vídeos. Obrigada. Obrigada.